Essa doença, AMI, é uma doença neurodegenerativa, que compromete funções vitais de um ser humano, de uma criança. Era o único remédio capaz, o único capaz, de impedir a AMI. Eu chorei por uns três dias sem par. Eu estava no medo de pensar como seria o amanhã se não conseguisse esse rápido remédio. A justiça foi corajosa, ela foi atenta, ela foi destemida à decisão. Isso aqui vai servir de precedente. Eu espero que alguém que vá julgar no futuro um caso de um grande, capaz, concorda com isso aqui. Foi ao encontro do que preconiza a Constituição, a vida em primeiro lugar. A CIDheid A CIDADE NO BRASIL Obrigado.